Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um feijão bem saboroso e simples. Vamos lá? Para um quilo de feijão nós vamos utilizar folha de louro, o feijão, cebola roxa, alho, sal grosso, e mocotó muqueado. O mocotó muqueado eu posso ensinar para vocês no próximo vídeo, se vocês pedirem aí nos comentários, tá bom? O primeiro passo pessoal é lavar o feijão e colocar de molho na água por no mínimo 6 horas. Vamos colocar o feijão no escorredor e lavar ele bem direitinho. Vai lá saber o estado das máquinas em qual esse feijão é processado, não custa nada deixar o feijão bem lavado. Segundo passo, vamos colocar ele de molho. Na sua casa você pode usar um recipiente de plástico, de alumínio, de inox, tanto faz. Aqui em casa nós utilizamos uma bacia de alumínio e água até cobrir o feijão. Pronto, por enquanto é o suficiente e vamos deixar ele aqui por no mínimo 6 horas. Bom galera, vamos adiantar aqui com o cozimento do mocotó. Ele é um pouco mais duro e demora mais tempo cozinhando. Também queremos que ele fique bem molinho, bem desmanchando para deixar bastante o gosto do feijão. Vamos lá? Vamos colocar... Acrescentar o sal E vamos cobrir ele de água. Feito isso, vamos elevar o fogo. Vamos colocar o mocotó em fogo alto. E após começar a pegar pressão, vamos contar 30 minutos. Bom galera, começou a pegar pressão, não pode esquecer de falar um pouco, viu? Vamos agora diminuir um pouco, um pouco e cortar 30 minutos. Bom pessoal, terminou aqui. Agora vamos aproveitar o restante da pressão da panela para terminar de cozinhar no mocotó. E já já vamos ver como é que ficou. Agora, dando continuidade ao nosso feijão, vamos preparar o tempero e colocar o feijão para cozinhar. E vamos colocar no liquidificador a cebola, o alho e a folha de novo. O alho. E as folhinhas de novo. Vamos colocar um pouquinho de água. Vamos voltar lá para a nossa panela, adicionar o tempero. Agora nós vamos lavar e acrescentar o feijão. Vamos descolpar o panela, agora o feijão. E voltando lá para a panela. Vamos mexer um pouquinho. Então, como deixamos o feijão de novo, com o tempo suficiente, não será necessário muitos minutos de cozimento. Aqui entre 15 a 20 minutos, após pegar a pressão, já mais do que o suficiente. Agora é claro, se você gosta de o feijão mais mole, você pode deixar um pouco mais de tempo. Se você gosta de um pouco mais durinho, você deixa menos tempo. Agora vamos colocar no fogo. De início, vamos colocar na potência máxima. Depois que pegar a pressão, diminuímos mais uma vez e contamos uns minutos para cozinhar. Bom pessoal, já se passaram 10, 15 minutos mais ou menos. Agora eu vou desligar o fogo e deixar ela diminuir a pressão normalmente. Uma eternidade depois. Bom pessoal, essa é a hora. Vamos ver como ficou. Então vamos experimentar do jeito correto. Um pouquinho de feijão. O azeite. Um pouquinho de farinha. Um pouquinho só. Vamos misturar um pouquinho, amassando. Se tiver uma pimentinha, pode colocar também. E a parte que eu mais gosto, o pão. O pão. O feijão com farinha. E isso tá bom. Bem gostoso. Bom, por enquanto não é possível vocês perceberem o cheiro, que tá bem gostoso. Maravilhoso. Mas se você gostou. Comenta aí. Se inscreve no canal. Dá seu like. E até a próxima. Gravando. Gravando. Eu tô com fome. Ai que fome. Tá, você tá com fome. Valeu.